Elas estão atentas a todos os detalhes do figurino criado por uma marca local, a dedicação de quem leva a sério um projeto inovador. O Ladies Assemble nasceu em 2008 para dar voz às mulheres, quase sempre deixadas em segundo plano nas orquestras convencionais. As mulheres às vezes tocavam melhor, mas ficavam atrás, nunca eram convidadas para solos, né? E eu falei, não, peraí, vou montar um grupo que as solistas vão ser as mulheres, que as mulheres vão... vai ser um grupo exclusivamente feminino para realmente valorizar a participação da mulher nessa área da música erudita. Hoje o grupo formado por quase 20 musicistas se apresenta em todo o Paraná. No ano passado elas estiveram em nove cidades. Por enquanto a orquestra é composta basicamente por instrumentos de corda. No comando, o maestro Alessandro Sandiordi, para quem a adaptação a um grupo feminino foi quase natural. Esse equilíbrio entre homem e mulher funciona muito bem, mas que desafiaramente para mim é um prazer, eu me divirto muito. A viagem foi muito prazerosa no ano passado, a gente se divertiu um monte e fizemos música cada dia melhor. Com a rotina crescente de concertos, o Ladies Assemble mantém encontros e ensaios semanais. Nós estamos trabalhando duas vezes por semana, de forma fixa, com ou sem concerto programado naquele período, para acrescentar, melhorar o nosso repertório. E na hora que vamos tocar, já ensaiamos. Por exemplo, ano passado nós ensaiamos mais de dois meses antes do primeiro concerto. E era religiosamente duas vezes por semana. Tem essa coisa da delicadeza da mulher, da sutileza da mulher, e do envolvimento, porque a mulher quando ela se envolve num projeto, não tem hora, dez horas à noite eu estou falando com a minha espala lá, como é que a gente faz, como é que a gente não faz, não tem domingo, não tem essa, a gente se envolve de verdade. Por onde passam, elas ainda despertam curiosidade. O sonho deste grupo é percorrer teatros e praças, mostrar que o talento musical não depende de gênero, mas sim de dedicação. A ideia é criar um grupo que justamente se diferencie pela qualidade. Nós estamos com atenção muito especial no repertório, no repertório de formação de plateia, então tem coisas bastante clássicas junto com coisas um pouco mais populares. Estão entendendo que a gente tem que se colocar, é que a gente tem que se posicionar nessa questão da mulher nesse nicho, porque é a arte, a gente tem que, eu acho que tinha que ser igual, tinha que ser um equilíbrio, 50-50, se é 200, 100, 100, porque, ou por que não? Legenda Adriana Zanotto O que é isso?